Quando passo na rua, muito apesado Espera, porque é que passas para o outro lado? É de eu estar a arrojar o meu manto arrojado Ou é da forma como eu ando, manco despreocupado Coroas não me servem, os chifres incomodam Nas minhas costas estão os monstros que sobram Tudo a descascar cebolas, tu vais ver como choram Em vez de ouro nos dedos, eu tenho dedos que douram Boy, eu deslizo, flow é segway Se tu deslizas és princesa, nunca serás rei Mas podes ser travesti, eu apoio quem é gay Só que falaste dos meus cabelos? Nah, no way Valeram-me uma estrela no passeio de Hollywood E há um mês que não janto em casa, but it's all good Névoa no meu estudo, panorama neighborhood Tostinhas com caviar, estou a aviar com o meu puto Essa forma como cantam Eu sei Muito apesado Mas eu acho que só deviam... Esquece boy Muito apesado Não, eu ia só dizer... Isto é? Muito apesado Bem-vindos ao underground, um sound muito apesado Quando passo-te na rua, muito apesado Espera, porque é que passas para o outro lado? Não tropeces boy, tu tem cuidado Esse fardo que carregas pode ser muito apesado Mas olha lá, tudo quer vir com o trap Mas que? Estão a tentar abolir o nosso rap Eu sei, é difícil ser um storyteller fed Vivemos na época dos MCs da internet Muitos nunca foram reconhecidos pelo talento Olharam a quem podia dar maior rendimento Pergunta, se é este o rap com que eu aprendo? Nah, sei a diferença entre amor e o meu sustento True Mas eu vou lendo, não fico parado no tempo Se vou vendo tudo igual, perguntas porquê que eu tento? Porque penso que é normal ser tão boss do talento Já que eu posso quando entro, há erros que eu não cometo BRS Essa forma como cantam Eu sei Muito apesado Mas eu acho que só deviam... Esquece boy Muito apesado Não, eu ia só dizer... Isto é? Muito apesado Bem-vindos ao underground, um sound muito apesado Essa forma como cantam Eu sei Muito apesado Mas eu acho que só deviam... Esquece boy Muito apesado Não, eu ia só dizer... Isto é? Muito apesado Bem-vindos ao underground, um sound muito apesado Estamos no palco, o people pede e curte Tão adassados como o Crash Bandicoot Tratem-me de pedicure, já sabem sou Hellifoot E eu sou tão bom que tenho medo com Hellifoot Killbilly, o mick mill, milk me Mill millies, can you feel me? Boys, can you feel me? Killbillies, chill, chili no suco da billies Se eles vêm num surto, estou nu num campo de lilies Pissa em lava, pôr a pissa numa dava E eu podia continuar A vibe, that's enough A roupa sempre de neve Olha para a minha glove Como é que não sentes o love? Tô muito a buff Puff puff A sala cheia, mas só cheira a minha stuff Good God Aqui mandos não fazem bluff A blood do meu money, vem ver o que é ser tough Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri